Aleluia, glória a Deus, te adoramos Senhor, aleluia Jesus. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor, sim, os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder. Senhor, não apenas de palavras ainda hoje, não apenas de palavras ainda hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Não apenas de palavras ainda hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor, sim, os poderosos virão a Ti, Senhor, sim, os poderosos virão a Ti, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor, sim, os poderosos virão a Ti, Senhor, sim, os poderosos virão a Ti, Senhor, sim, os poderosos virão a Ti. Reina hoje entre nós, Senhor, sim, os poderosos virão a Ti, 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 Senhor, sim, os poderosos virão a Ti Aleluia. Glória a Deus.